Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Rulis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manos, esse aqui é o game definitivo, não tem como. A RPGzada Lost Ark. Vocês viram que eu tô fazendo uma via sacra aí, passando por vários jogos no canal, mas é que, mano, eu tô com muita vontade de pegar um RPG pra jogar firminho, velho. E o combate desse Lost Ark aqui não tem condições, é muito insano, né? Vocês viram que eu tô jogando de lanceiro aqui? Eu já tinha um personagem level 40, mais ou menos, eu acho. Aí tinha dois personagens na minha conta, né? Mas como eu tô começando de novo, eu prefiro sempre começar com um personagem level zero, né? Level mais baixo possível, que é pra poder ver o jogo de novo, sentir as gameplay, aprender as paradas, pegar uns mococo que a gente deixou pelo mapa, tá? Então, estamos aqui upando de nível like a boss, mano. Estamos level 13, amigas. E esse aqui é mais um vídeo da série... Não, na verdade, não tem série, né? Mais um vídeo de um jogo diferente aqui no canal, que não seja o World of Warcraft. E como vocês viram aí, a gente tá voltando a jogar o WoW também. E eu vou, particularmente, migrar entre o WoW e entre esse outro jogo aqui. Sem contar que eu entrei no site da Blizzard... Deixa eu abaixar... Eu acho que vai ter que abaixar um pouquinho o som do jogo. Eu entrei no site da Blizzard, mano, e eu vi que se a gente jogar o clássico do LK, a gente ganha uma montaria insana, velho. Oxi, volta aqui, bicho. O bicho saiu... Ó, os caras já tem uns petzinhos da hora e eu não tenho nada mais. A única coisa que eu tenho de diferente nessa conta aqui é esse cavalão. Nossa, esse cavalão é louco, hein? Ó! Aí... Pelo que eu tava... Nossa, mano, o bicho realmente não quer... Ele não quer ser morto por mim mesmo. Cara, olha que louco quando você bate com esse boneco aqui, mano. O tremor na câmera, tá ligado? Ele dá a sensação, realmente, que você tá dando um impacto na pancada. É muito louco isso, muito louco. Então vamos usar um teleporte aqui. Enquanto isso, a gente vai trocando ideia. Beleza? Então, provavelmente, eu não sei quanto tempo demora pra poder jogar o LK e eu não sei até onde tem que ir pra gente conseguir essa montaria. Mas mesmo assim, eu tô instalando o Classic só por conta da montaria, que é um fucking dragão de gelo insano, tá? E aí a gente vai jogar Retail, um pouco do Classic aqui no canal e um pouco do De Lost Ark, que provavelmente é o jogo, a RPG, que eu quero fazer. Tá bom, rapaziada? Então, é... Tem que usar essas paradas aqui. Tá pegando... Ah, vamos pegar esse aqui. Eu não sei se o bom é pegar essa poção. Eu sempre fico em dúvida com relação a esses baús aqui que a gente vai pegando. Mas, ah, não sei, cara. Não sei. Uma coisa que eu sei do Lost Ark é que a gente tem que poupar recurso o máximo possível, porque lá na frente, quando a gente chegar no level 50, aí a gente começa a gastar os recursos pra poder upar, pra poder fazer aqueles re-roll de equipamento, as paradas assim, tá ligado? Sem contar que a gente começa a fazer umas dungeon cabulosas, começa a fazer muita coisa maneira. Então, até lá vai demorar um pouquinho, mas dependendo do ritmo que eu conseguir jogar aqui, eu vou conseguir avançar bastante, né? Deixa aí nos comentários se vocês também estão jogando Lost Ark, se vocês ainda jogam algum tipo de RPG. Eu gosto muito desse gênero aqui, tá, galera? É um estilo de jogo que, basicamente, mano, você tem que chegar aqui e sentar a porrada nos bichos e é um tanto quanto relaxante, né? Você vai fazendo a missão assim, ó, pá, vai utilizando as skills, aí eu posso utilizar essa transformação dela aqui. Ela ataca rapidão, ó, quando ela vira essa lanceira vermelha. E se eu não me engano, na playlist de Lost Ark aqui do canal, o último vídeo que eu gravei foi que eu tinha trocado o meu main, né? Eu tava jogando de... com aquele cara do... no russo, né? Eu tava jogando com aquele cara que tinha um drone. E aí eu larguei do cara do drone e falei, mano, vou criar uma lanceira, porque realmente era muito insane. Olha, essa habilidade que ela raspa o bagulho no chão aqui dá muito dano pro bicho. E a gente vai fazer uma dungeon, porque a gente chegou na parte da missão que é uma dungeon, mano. Se eu não me engano, essa aqui é a primeira dungeon solo do game. Matar esse bicho aqui, porque eu lembro que quando ele tem um negocinho em cima, assim, ele conta pro compêndio. O Lost Ark, ele é cheio dessas coisinhas no mapa, tá ligado? Você tem que pegar Mococo, deve ter algum botão aqui. Eu acho que liberou a habilidade nova. Habilidade nova não, liberou pra gente poder dar um upgrade na habilidade, né? Essa aqui, mano, meio Half Moon Slash. É muito forte. Vamos ver se a gente consegue dar um up nela aqui. Aumenta o single target damage. Cria uma pressão de vento com upward attack. Roda mais uma vez, scratch the floor, pull and fold. Nossa, velho, essa aqui dela rodar duas vezes. Parecia da hora, hein? Ó! É! E ela dá muito dano. Eu não sei se o dano é do ataque final dela, ou se o dano é do... É da pancada em si. Mas arrebenta. E essa primeira skill, ela tá dando dano de fogo, porque eu mudei também, né? Cara, será que a gente faz no hard, velho? Eu acho que no normal tá muito fácil. Eu vou tentar pôr no hard já. A primeira dungeon com personagem, eu vou tentar colocar no hard. Se tiver muito difícil, a gente só teleporta pra fora e coloca no normal. Tá bom? Lembrando que agradeço demais aí quem tá assistindo os vídeos, mano. Obrigado de coração mesmo pela presença aqui no canal. Estamos voltando com vídeos todos os dias às 7 horas da noite. Então, se você ainda não ativou o sininho, assina aí pra você não perder as novidades. Eu posto também lá no Discord, tá? Então, o link do Discord do canal tá aí no... Ah, os bichos tão morrendo rápido. Tá no banner. O link do Discord do canal tá no banner e tá também na descrição desse vídeo aqui. Tá? Num dos dois ele vai estar, certeza. Cara, dungeons... Dungeons desse jogo aqui é gostoso de fazer, tá ligado? Como eu disse... O último vídeo que eu gravei foi de Diablo Immortal, né? E o Diablo Immortal, por mais que ele tenha uma gameplay muito da hora, muito gostoso, talvez o jogo em si ele não esteja passando por um período tão legal, né? Tanto que você entrar na Twitch, você não consegue ver ninguém jogando esse jogo lá. E, em contrapartida, se você entrar pra ver o... 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 Lost Ark, meu... Por que eu não consigo pegar esse Mococo? Acho que eu já peguei com outro personagem, né? Não sei. Não sei. É... O Lost Ark, ele tá muito bem na fita. Lembrando que já vai ter atualizações logo logo com novas dungeons, né? Eu tenho um amigo, o erro, que... O nome dele é erro, tá? Aí, ele sempre me fala das novidades que tão rolando no Lost Ark. Porque ele joga no high level, né? High end do game. E ele tem a noção de como é que funciona. Ele já... Basicamente, ele me falou quanto tempo eu vou demorar pra poder ter um personagem 1350 de item level, né? E ele falou que o esquema do Lost Ark é jogar um pouco todo dia. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Eu não sei ainda, tá, guys? Se eu vou fazer lives aqui no YouTube. A tendência é pra que eu faço... Nossa, olha esse combo, velho. Olha esse combo, irmão. Nossa senhora! Eu tô só focado no YouTube agora. Então, a tendência é que a gente vá fazer lives sim. Ai! Minha gata chegou aqui. A gente adotou uma gatinha nova e ela é um pouco escandalosa, mano. Então, ela vai ficar miando muito, 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 muito. Eu acho que eu já peguei esses mococotudo. Oi, Ju! Oi! Dá pra ver? Olha lá, olha lá. Tadinha! Ela gosta de tapa na bunda. Aí ela fica miando pra eu poder ir lá dar tapa na bunda dela. Mas eu não vou. Agora é o momento de gravação, Ju! Eu acho que dei... A gente adotou ela, né? Já vai fazer um mês e pouco. E ela nunca me viu gravando vídeo, né? Porque eu tava parado. Então, ela não tá acostumada com a dinâmica. Uh! Receba! Esses brilhos da tela também, cara. In-fucking-sane. Ó, pegamos um equipamento aqui de Natal, parece. O legal é que a gente consegue dar um zoom no nosso personagem também. Cara, é um bom jogo, tá ligado? Não falo ótimo porque eu não sei o endgame dele. Eu não sei como é que tá as paradas. Mas é um jogo que vale a pena se pensar pra jogar. A tristeza dele é que ele não tem pra mobile, né? Eu não consigo instalar um Lost Ark no meu celular, igual o One December, igual o Diablo Immortal. E dar uma upadinha quando eu tiver um pouquinho livre. Tem que ser necessariamente pelo PC. Mas um outro ponto a favor que ele tem é que dá pra jogar no controle. Mas eu tentei o controle vinculado pelo Bluetooth, não funcionou, né? O controle do Play. Eu acredito que tem que conectar o controle via cabo USB, né? E aí ele funciona assim. Porque eu já joguei anteriormente. O ruim dele é que ele muda as teclas ali. Você tem que apertar R2, L1 e mais X. Então é uma questão de costume, tá? Pra você jogar no controle. Mas nada que seja impossível, tá ligado, guys? Às vezes botar na TV, sentar na poltroninha e ficar jogando assim só pra dar uma relaxada, pegar uns níveis. Vale a pena. Eu não sei com relação ao endgame. O legal é que você pode dar o combo, cancelar. Aí você meio que cancela no... Na habilidade de desviar, né? Ó, se liga. E sem contar que o servidor é BR, né, mano? O ping tá como? Direto você tá upando o personagem? Oxe, eu nem terminei de usar as habilidades e o bicho morreu. É, no hard até que foi de boa, velho. Eu acho que eu vou fazer no hard pra poder pegar mais recompensas. Vamos pra... Vamos pra... Cara... Eu ainda não sei qual build, sabe? Essa do R aqui é muito boa, mano. Esse combo aqui, ó. Essa do R aqui, ela é muito boa. Acho que vale a pena dar um grau nela. E você vai aumentando as habilidades. Ela vai mudando de cor, pegando efeito de elemento. Ela vai, tipo, aumentando o raio, tá ligado? E os efeitos mesmo. Mano, é um... Olha que louco que ficou essa aqui, ó. Ela dá duas voltas no chão agora. É um bagulho... Que, mano, na moral. Se você nunca jogou Lost Ark, você vai jogar pela primeira vez. É uma parada que você vai ficar um pouco impressionado, tá, mano? Você vai trocando os equipamentos. O personagem, ele vai... Ele vai mudando a roupa também. Tá ligado? Vixi. Ah, eu liberei essa habilidade nova aqui, mano. Ranging Dragon Slash. Nossa, velho. Da hora. Pegamos mais um nível. Mas a gente acabou a dungeon. Vamos só ali fora tentar usar essa habilidade do Ranging Dragon Slash. Em algum outro personagem, tá? E lembrando, manos, que... É... Pode ser que saia dois vídeos no dia também, tá? Eu tô numa dinâmica aqui que... Como os vídeos estão sendo um pouquinho mais rápidos, né? São vídeos de outros jogos e tudo. Pode ser que eu consiga gravar mais de um vídeo por dia, né? Eu vou dar uma melhorada na minha webcam. Mudar um pouquinho as questões aqui. É... Eu sei que ela tá mal posicionada. É... Eu vou mudar a bordinha dela. Dar uma configurada mais legal. Deixar o canal o máximo possível otimizado. Pra que fique agradável aos olhos de vocês. E aí a gente vai fazendo aquela gameplay marota todos os dias. A partir das 7 horas. Mas vocês já sabem que vão poder me encontrar aqui, tá? Vamos usar... Olha essa habilidade de... Ela... Ela tá arregaçando, mano. É um bom... É um bom personagem. Bonito. Vamos usar a habilidade do F aqui. Nossa! Usei aquela Ranging Dragon Slash. Ranging Dragon Slash. Essa parte aqui a gente tem que ir quebrando as partes de fogo. A gente tá meio que retomando essa cidade. Isso aqui eu lembro da primeira vez que eu joguei. O ponto dela é muito insano. Porque ela não para de bater, velho. Tá ligado? Ela não para de bater. Pra enfrentar, eu acho que, Boss, esses... Esses bichos grandões que aparecem. Eu acho que vai ser muito da hora. Porque a gente vai batendo, 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 batendo... Aí desvia de uma habilidade. E o legal, eu não sei se vocês viram na batalha do chefe que a gente fez aqui na dungeon... É... As habilidades do Boss, ele sempre marca o chão, né? Então, pra quem jogou Final Fantasy... Ou até mesmo WoW, cara. Você consegue associar essa questão de dinâmica de combate. Pra poder desviar de uma skill que provavelmente vai te dar muito dano, tá? Então, é um jogo de fácil aprendizado. Mas é difícil masterizar no endgame, acredito eu. Tá? A gente tá fazendo a missão aqui de resgatar os villagers, né? Os... Os... Como é que fala? Os... Como é que chama villagers em português, mano? Os... Os vilões. Não, mentira. Os aldeões? Não, os moradores da vila. Agora, a gente vai manter um pão bom nesse cara. Nem aguentou, velho. E eu tô jogando no gráfico no talo, velho. Pode ser que no YouTube ele... Ele perca um pouco a qualidade, né? Você tá assistindo esse vídeo aqui e já não tá mais com aquela qualidade tão grande. Mas eu tô gravando a 1080p. 60 FPS. E qualidade Very Hard do Very Hard aqui. Eu acho que ele não tem a qualidade Ultra. Mas ele tem a qualidade Very Hard... Very, Very, Very... Very Strong e Very Hard. Alguma coisinha. Tá bom? Então, vocês estão vendo... Os efeitos no máximo possível. Eu vou dar uma upada no meu PC, mano. Agora eu dei uma animada. Como eu tô voltando pro canal agora... Eu quero que o PC fique no talo... Pra poder... Começar a jogar o... Dragon Flight. Mano, no Ultra, velho. Grava vídeo só no... Não sei se vai ser possível. Mas eu já tô correndo atrás aí de algumas... Algumas melhorias de peça, tá ligado? Eu tô com alguns... Algumas... E como eu troquei meu gabinete... Aí eu... Aquele gabinete que eu tinha antes do Iron Ride, né? Red Dragon Iron Ride. Ele sobrou. E aí eu consigo vender ele. E ele é um gabinete caro, mano. Ele novo na loja tá custando mil reais. E se eu vender ele por uns 600 contos... Já é uma grana que eu consigo reverter num processador, tá ligado? Aí eu pego o meu processador, que é um Ryzen 5 3600X. Mais o dinheiro do gabinete. Eu consigo... Comprar um Ryzen 7, por exemplo. Tá? Pra dar uma melhorada aqui. Porque eu acredito que o salto... De performance de um Ryzen 5 pra um Ryzen 7... Vai ser bem... Bem monstruoso. Mano... Eu não consigo entrar aqui. E o grande problema é que, por exemplo... Eu tenho um Play 5 também, né? Eu tô com um Xbox Series S... Que eu comprei pra revender. Um Play 5. E agora eu tô melhorando meu PC. Então, mano... Uma coisa anula a outra. Porque se eu tô melhorando o PC... Eu vou querer jogar no PC. E aí o meu Playstation 5... Que eu paguei uma fábula... Fica parado. E aí, por exemplo... Eu compro o Xbox. Se eu quiser começar a jogar no Xbox... Eu... É... Fico sem tempo pra jogar no PC. Entendeu? Então... Vida adulta é uma merda. Saudade de quando eu ficava em casa... E jogava videogame o dia inteiro. Aí dava tempo de jogar um pouco de cada. Mas hoje em dia, realmente... Não tem condições. Porque trabalhar... O expediente o dia todo, né? O expediente comercial. E aí chegar em casa... Você já tá um pouco cansado. Aí é bom você ter um só... Que aí você não tem alternativa. Você vai escolher só o... Eu ainda tô com dó de negociar o meu Play 5. Manja, talvez eu não venda ele tão cedo. Mas se eu ver que ele tá ficando muito parado... Eu vou... Eu vou passar pra frente. Porque o que acontece, mano? Ainda mais eu voltando pro canal agora... Voltando... Firme e forte, né? Pra fazer os conteúdos aqui pra vocês e tudo. Eu... Eu vou ficar muito tempo no PC, né? Eu preciso comprar uma nova cadeira. Porque eu comprei essa poltrona aqui... Mas a poltrona pra ficar no PC é muito ruim. É... Eu tô usando uma cadeira de mesa. Tá? Aí eu tenho que focar no conforto, né, mano? E... E numa parada... Que eu vou ficar mais tempo. Né? Por mais que eu vá lançar agora o God of War... Talvez eu espere... O God of War... E o... Hogwarts Legacy, mano. Que são jogos que eu quero jogar demais. São jogos que eu quero jogar muito e eu vou jogar no play. Nossa, olha esses efeitos desse combate aqui, mano. Então... Transformar lá na vermelha aqui. Usar a nossa habilidade. E aqui... Vocês estão... Isso aqui é uma missão no mapa, tá? É uma missão da história que a gente tá fazendo. Já tá vindo esses monstros... Da hora aqui pra gente enfrentar. Agora você imagina quando vem dungeons. Aqui tem um sistema de torre também... Que você vai subir nos andares. Vai matando os bichos. Pra poder pegar recursos. Tem um... Eu não lembro se é uma torre. O que que era que você entra lá. Mas vem muito bicho, velho. Vem muito bicho pra gente poder enfrentar. É muito da hora. Tá? Vamos skipar aqui, velho. Porque a gente não tá aqui por causa da história, né? A gente tá aqui pra pegar nível e fazer missões. E upar rapidão, amiga. E a gente tá ajudando esse mago aqui. Esse mago não é esse priest. Esquipar. Skip hoje, skip amanhã, skip sempre. E o legal é que o Lost Shark tem um cuidado sensacional com o cenário, né, mano? Com o som, por exemplo. Eu não sei se vocês estão ouvindo o som do passo dela na madeira. São coisinhas que vai aumentando a imersão no game, velho. Tipo assim, se você não gosta desse estilo de jogo, mas você começa a jogar e ver o combate, o tanto que é viciante isso aqui, não tem condições. Não tem condições, tá? Aqui, ó, tem as paradas Gear Upgrade. Tem um monte de menu que a gente vai liberando, se você for ver aqui, ó. Bagulho de raid. O que que é isso aqui de raid pra eu poder... Part Finder. Tem também. Codex. Ó, tem aqui. Tem o Codex aqui, mano. Esse Codex tá em todo lugar. Não é possível. Ah, tem muita coisa, velho. Memory Chamber. Ah, não. Eu não vou lá ainda, não. Porque ele vai me teleportar, né? Só ali no lugar da missão mesmo. E aí tem umas skinsinhas de personagens. Se você é membro da Twitch, você ganha recompensas pro Lost Ark. Tá? Tem coisa pra caramba. Vou falar com essa mina aqui. A gente já voltou pra cidade automaticamente. Então, beleza. Aí, pra poder esquipar essas paradas, é só ficar apertando o G. Apertando o G na tela, você nem vê o que você tá aceitando, né? Mas, deixa eu pedir isso aqui. Ok. Tem um sistema também que você vai dando presentes pro NPC, cara. Mas isso aqui eu não sei como é que faz. Você vai pôr no ranking com o NPC. Umas paradas assim, manja. Ela tem que reportar alguma coisa pra ela. Olha que legal. Desfocou ela, mano. Tá hora, né? Esse zoom aqui é bem feito, cara. Os péss estão quase completos. Tá, rapaziada. Então, estamos chegando aí a 20 minutos de vídeo. Eu acredito que a gente falou bastante a respeito do Lost Ark, né? Mostrei meu personagem pra vocês. Falei um pouco sobre a dinâmica de gravações. E agradeço demais pela presença de vocês. Lembrando que todos os dias, a partir das 7 horas da noite, tem vídeo aqui no canal. Eu já deixo programado. Tá? Incluindo sábados e domingos. Então, vocês não vão ficar órfãos de vídeo mais aqui. Só que nem sempre vai ser o WoW. Às vezes vai ser um Lost Ark. Às vezes vai ser um WoW Classic. Às vezes vai ser... Aparece um jogo no mercado aí que eu quero trazer. E a gente não tá mirando muito em views. A gente tá mirando em qualidade de conteúdo aqui pro canal. Se der view, bom. Se não der, tudo bem também, né? Porque antes ter pouca view do que não ter nenhuma, do que eu não fazer vídeos. Então, a gente tá junto sempre. Obrigado, galera, que tá entrando no Discord aí. Se quiser trocar ideia comigo, link na descrição. Link no painel. E é isso, manos. Um abraço. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.